Hoje, pessoal, estamos aqui para mais um da reportagem, a teoria. A notícia base de hoje é a rejeição da Raipera pela oferta hostil feita pela mexicana EMS. E o tema de finanças cooperativas que a gente captura dessa reportagem é justamente a oferta hostil. Vamos caracterizar, vamos chamar a atenção das principais etapas, as defesas, vantagens e desvantagens em casos tanto nacionais quanto internacionais. Vamos dar uma olhada na notícia? Então, esse é o da reportagem, a teoria, desvendando os conceitos de finanças cooperativas por detrás das notícias. A notícia base é exatamente essa daí. Raipera rejeita a oferta hostil da rival EMS e o tema do dia é oferta hostil. Bom, essa é a notícia original do jornal do Valor Econômico. Como sempre, eu recomendo que você leia com cuidado a notícia e notícias com relatos e outros meios de comunicação para que você possa fechar a sua opinião, tá bom? Então, um breve resumo da reportagem, a rejeição da oferta hostil, o apoio que os acionistas deram ao conselho e administração da empresa, os movimentos que a EMS fez, os desafios para a convocação da AGE, Assembleia Geral Extraordinária, e o objetivo estratégico da EMS com esse movimento. Vamos olhar? Então, acabou que o conselho da Raipera recusou a oferta que a EMS fez, né? E olha o que ela propôs, tem terraias por ação, tá? A Raipera comentou que o portfólio de produtos não estava alinhado e que havia diferenças de cultura organizacional e práticas de governança. No final da ópera, olha, essa oferta foi insuficiente para a gente poder seguir nas conversações. Os acionistas principais, o Júnior e o grupo mexicano Mayoren, eles apoiaram a decisão do conselho afirmando a confiança na administração e no plano estratégico de longo prazo. Em adição a isso, os dois sócios começaram a comprar ações no mercado para evitar uma possível queda no valor das ações, tá? O que a EMS fez? Ela já estava conversando com os acionistas da Raipera, tentando convencer sobre os benefícios de uma fusão. Ela já vinha, a EMS já vinha comprando ações da Raipera, já tinha 3% das ações, querendo chegar a 5% para poder convocar uma AGE, tá? Então, a argumentação de que as empresas combinadas teriam o maior valor agregado e maior possibilidade de crescimento no longo prazo, tá? Não é assim também, não é pelo fato dele ter 5% que ele ia conseguir convocar a AGE, né? Até porque depende da aprovação do conselho, tá? Então, a conversa morreu por aí e só haveria a possibilidade, talvez, quem sabe, voltar à mesa de negociação com uma oferta de pelo menos R$ 50,00 por ação. Bom, o que a EMS gostaria? Ela quer se tornar uma empresa de capital aberto, captar recursos, para ela poder ir seguindo nas pesquisas e desenvolvimentos sem ter que passar por um processo formal de IPO, né? O entendimento da EMS também é uma integração com a Raipera, levaria a empresa para um patamar mais alto, saindo do segmento só de medicamentos genéricos, o melhor posicionamento de mercado, tá bom? Isso foi a notícia. Qual o tema que eu quero explorar aqui? A, principalmente, oferta hostil, tá? Então, a gente vai seguir esse roteiro, ver quais são os tipos de ofertas de aquisição que existem, vamos focar na oferta hostil, vamos ver cada uma das etapas da oferta hostil, quais são as táticas comuns, quais são os mecanismos de defesa que a empresa-alvo pode ter, quais são as vantagens e desvantagens de uma oferta hostil, quais são os pontos legais e regulatórios que tem que estar na cabeça de quem está fazendo oferta hostil, e, finalmente, exemplos no Brasil e no exterior, tá bom? Quais são os tipos de aquisição que você pode ter, né? Então, você tem a amigável, que é uma aquisição acordada entre o adquirente e o conselho da empresa-alvo, você tem o hostil, né? Aquela sem apoio do conselho, pagando sempre um prêmio ao hostilista para poder encantá-los, para poder participar, aceitar a proposta, né? Você tem uma fórmula pública de ações, né? Então, você oferta a compra de ações por um preço, né? Pode ser amigável ou hostil, pode ir comprando gradualmente participações para poder ter influência e controle, pode ser uma fusão entre iguais, empresas do mesmo porte, pode ser um leverage buyout, né? Uma aquisição financiada por dívida, cuja garantia são os ativos que estão sendo adquiridos, né? Você tem o management buyout, em que a gestão da empresa compra a empresa, você tem um backflip, takeover, né? Em que a empresa-alvo absorve adquirente, né? Que ainda mantém o controle, tá? E por fim, o internal offer com buyout completo, né? Oferta para comprar 100% das ações e fechar o capital da empresa. Esses são os tipos de aquisições possíveis, mas a gente vai focar em ofertas hostiles. Então, o que é uma oferta hostil, né? É uma tentativa de aquisição da empresa, onde o comprador, também chamado de adquirente ou propanente, ele busca obter o controle sem aprovação da diretoria ou do conselho, tá? Então, ele não quer negociar de maneira amigável, ele vai diretamente aos acionistas e faz uma oferta para comprar ações, em geral, com preço acima do valor que está sendo negociado no mercado, tá? São as etapas de uma oferta hostil, né? Então, primeiro, o adquirente indica, identifica a empresa que ele quer atuar, mas ele sempre tenta observar quais são as possíveis resistências. Vai ter um controle forte? Como é que vai ser o trabalho que ela vai ter para poder adquirir, de fato, esse controle, tá? Ela pode começar devagarzinho, comprando participação no mercado aberto, tá? Uma posição inicial que vai facilitando uma adquisição futura e mais do que isso, né? Como ela já é detentora das ações, ela não vai ter que pagar mais caro à frente quando ela oferecer um prêmio pela totalidade das ações restantes, tá? É possível que o adquirente faça uma oferta de aquisição ao controle, mas se o conselho, apresente a oferta ao conselho, mas se o conselho não topar, beleza, ele vai direto para uma oferta hostil, mas ele começou com uma tentativa de negociação amigável, tá? Pode ser feito o lançamento de uma oferta pública de aquisição, publicamente ele faz a oferta para comprar as ações dos acionistas, claro, sempre com prêmio, e o objetivo é incentivar o acionista a vender independente da posição do conselho, tá? Pode ser iniciado a chamada proxy fight, né? Que é uma disputa por procurações, ele quer ter o apoio dos acionistas, ele busca o apoio dos acionistas para aprovar a oferta, né? E substitui o conselho como um todo, tá? Então essa disputa por procurações, no final do dia é uma busca por votos para eleger novos conselheiros favoráveis para aquisição antiga, tá? Muita atenção sempre aos aspectos legais e regulatórios, atenção à questão de CAD, né? E as exigências de CVM ou SEC, dependendo de onde ocorra a operação, tá bom? E por fim, o mais difícil, a integração e a implementação da nova gestão. Toda integração pós-acisição é sempre um ponto muito delicado, tem que estar muito atento a isso, para que as novas estratégias de operacionais de governança estejam funcionando a contê-lo, tá legal? Quais são as táticas comuns de oferta ao SHIELD, né? Como a gente já tinha comentado, a proxy fight, a disputa por procuração, você tenta substituir o conselho, tá? Buscando o apoio dos acionistas, para que ele tenha poder de decisão para poder adquirir as ações, tá certo? O objetivo é trocar o conselho. Cripping takeover, que é a aquisição gradual, vai devagarzinho comprando ações do mercado, né? Aumentando a participação até que ele possa ter uma posição de controle, ou mesmo de influência, né? O tender offer, né? É uma oferta pública, feita diretamente aos acionistas, o valor prêmio é mercado. Você tem o bear hook, né? Que é uma proposta muito atrativa, feita diretamente ao conselho, com o prêmio alto, né? Com o objetivo de que o conselho aceite essa proposta em prol dos interesses dos acionistas, tá? O toehold acquisition, né? Comprar uma participação inicial menor na empresa, né? Preparando o terreno e reduzindo a quantidade de ações a serem adquiridas mais à frente por um preço mais alto, né? E o salary night special, uma oferta surpresa feita no final de semana para que a outra parte não tenha tempo de resposta, tá certo? Então, são essas táticas comuns em uma oferta hostil. O que a empresa-alvo pode ter de defesa, né? Ela tem a poison pills, que é o seguinte, na hora de você estar estando diante de uma oferta hostil, né? A empresa pode emitir novas ações ou mesmo direitos a um preço muito reduzido aos atuais acionistas com exceção do adquirente hostil. Então, com isso, há uma diluição de participação e a aquisição se torna mais cara e complexa, né? O conselho escalonado, né? Você define que para trocar o conselho não pode se trocar todo o conselho em uma única sessão, né? Você tem que ir trocando aos poucos, então se dificulta a tomada de controle do conselho como um todo, né? O caveleiro branco, né? É você encontrar um comprador amigável, né? Que faça uma oferta de aquisição mais vantajosa para os assunijos do que uma oferta hostil e aceite manter o controle atual, tá? A defesa das joias da coroa, né? É uma técnica de defesa na qual você vende ou compromete os ativos principais da empresa, né? Isso acaba reduzindo a atratividade do adquirente, tá? Golden parachutes, paraquedas douradas, né? Isso oferece um conjunto de benefícios muito relevantes para os atuais executivos em caso de demissão motivado por uma aquisição. Isso desestimula o adquirente por conta do grande impacto financeiro, né? O Pac-Man Defense, né? É que a empresa que está sendo alvo da oferta hostil faz uma oferta de volta ao adquirente, né? Então, isso faz com que ele recue e que ele mobilize recursos para a sua defesa, né? O Share Buybacks, né? Que é a recompra de ações. Os atuais acionistas começam a comprar ações no mercado reduzindo o número de ações e aumentando o valor unitário da ação, bom? E, por fim, a parte de litígio. A empresa Alva pode processar o adquirente com base em vilações regulatórias, práticas comerciais e por aí vai, bom? Vantagens e desvantagens de uma oferta hostil. Vantagens. Você pode adquirir uma empresa que esteja subvalorizada, você assume controle com velocidade e aí, sim, com uma nova gestão, você consegue extrair mais valor da empresa por uma nova gestão. Acesso a recursos e sinergias. Rapidamente, você tem acesso a ativos estratégicos, tecnologias ou mesmo novos mercados e, através de sinergias, operações e financeiras, você melhora o conjunto das empresas. Um impacto positivo para os acionistas porque ele recebe uma oferta com um prêmio acima do valor de mercado. A expansão rápida de mercado, através da aquisição, você proporciona um crescimento acelerado para o adquirente, aumenta a participação geográfica, expande geograficamente ou diversifica o portfólio de produtos. Por fim, existe uma pressão para a eficiência e melhoria da gestão. Então, quando o comprador chega na empresa, o adquirente chega, ele vai implantar novas práticas, cultura de eficiência e aumento de rentabilidade e competitividade. Essas são as vantagens de uma oferta hostil. Quais seriam as desvantagens? Custo elevado, porque para a atividade acionista, você pagou um prêmio acima do valor de mercado. Então, aumenta significativamente o custo de aquisição. Pode haver uma percepção de resistência da gestão, tem que ter uma atenção à gestão de conflitos, pode levar a litígios, campanha negativas, obstáculos internos, que acabam dificultando a integração. E, como eu disse, a integração é uma fase crucial em um processo desta natureza. Pode haver o risco de uma cultura completamente incompatível, forte diferença de cultura organizacional, vai impactar o desempenho, vai ter um grande desafio na gestão, depois da aquisição, por conta desse choque de culturas. Uma possível desvalorização das ações, pode haver uma instabilidade entre os investidores, pode levar à volatilidade, ou mesmo desvalorização das ações. E a complexidade regulatória e antitruste. Então, é preciso, antes da oferta hostil, fazer uma análise muito detalhada de todo o embasamento regulatório, a depender do mercado onde você esteja, se é um setor regulado ou com alta concorrência, você vai ter que ter a anuência dos órgãos antitruste, e pode ser que você tenha algumas restrições para a operação se processar, propriamente dito. Atenção sempre às obrigações legais e regulatórias, questão de divulgação de informações, as normas de proteção aos investidores, quais são os regulamentos específicos. A CVML é muito exigente quanto a isso, ela pede uma série de disclosures, disclosures é uma abertura de informação para garantir a transparência e a proteção dos acionistas, em especial os minoritários. Então, atenção na divulgação e transparência, a comunicação das intenções e detalhes da oferta ao mercado. No caso de uma oferta pública, tem que ter aprovação regulatória e deve oferecer um preço justo aos acionistas, seguindo as normas da CVM ou SEC, a depender de onde aconteça a operação. Muita atenção ao direito dos minoritários, no caso da questão de controle, ele pode ter a extensão disso de oferta para os minoritários também, tal do direito tag-along. Manipulação de mercado, atenção para práticas que evitem alguma influência artificial no preço das ações, respeitando sempre os períodos de bloqueio das negociações de ações e, finalmente, as defesas permitidas e antitutos. Então, algumas defesas e práticas podem ter restrições, você não pode aplicar na totalidade de todas, a depender de em que área você esteja. Então, você precisa da aprovação de atitudes para evitar uma concentração de mercado. Por fim, aqui, os exemplos de ofertas hostis no Brasil. Então, alguns exemplos aí, Itaúsa adquirindo a Elequeiroz, a JBS comprando a Swift, a Oi comprando a Brasil Telecom. Então, foram exemplos de operações que aconteceram ao longo dos anos. Quando a gente vê fora do Brasil, umas operações de extrema relevância, a Vodafone comprando a Management em 183 bilhões de dólares, então, depois a Embev adquirindo a empresa a Ambush por 52 bilhões de dólares, a Kraft Foods comprando a Cadbury por 19,5 bilhões de dólares e por aí vai. Então, são exemplos mundiais de aquisições hostis. Tá bom? Era isso por hoje. Então, a gente viu aqui a recusa da Hypera, a oferta hostil feita para a EMS. Analisamos a notícia. Analisamos em detalhes o que tem sobre o tema ofertas hostis dentro do conceito das finanças corporativas. Tá bom? Nós somos o FNP, o FNP está presente no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp e também no nosso podcast lá no Spotify. Tá bom? Meu nome é Marcelo Estervo, eu sou fundador do FNP Finanças e a gente tem um objetivo muito simples e ousado, levar conhecimento de altíssimo nível a todo o Brasil, a todos têm sede de aprender. Tá bom? Um grande abraço a todos, um dia abençoado, até a próxima. Tchau.